Peneu Tavorinho, Tato Bom, Jô da Lete, Vimeu uma batida legal, batida legal, carnaval, carnaval פה כמו בסאונפאולו, אז בואי תקשיבי לי ניניה, תפסיקי להיות לי קשסה, חריף איתך כמו קייפיריניה, גל צ'יניה את לוקה, בואי נפטום לכולם את הבוקה, אם חשבט שאני מפרזיל אז איך זה שאת כל הגוף צו במוקה? יד אחת עם הכוס בעביר, לחיים, סלוט, צ'ירס, É quem é que é assim, vocês precisam ouvir. E aí já já conhecemos, come on. Comates em TK. Como tudo está no mundo fracoaldo. Não estão, dizem-cante, não tem mais... A gente hoje vive como bem que estão. E entre a gente dizem-se, dizem-se... Tudo tudo, tudo tudo bom! Hey tudo 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 bom! Ei tudo 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 bom! 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 Bidimbaum! Tchau, tchau.